Depois da prisão de Edson de Oliveira Gratz, de 27 anos, na tarde de anteontem, por envolvimento na morte de Adelcides Rodrigues dos Santos, de 40 anos, vítima de homicídio registrado na noite do último domingo, na rua 6, no bairro José Estevam, conforme já foi mostrado pelo Cidade em Foco, na tarde de ontem, foi a vez do outro envolvido no crime, um adolescente de 14 anos, também prestar declarações à polícia. Edson, se você está lembrado, afirmava não ter sido o autor das facadas que ceifaram a vida da vítima, já que teria sido chamado ao local, pelo adolescente de 14 anos, apenas com a missão de dar um corretivo no homem, o qual era padrasto do menor, mas quando começou o tal corretivo, de forma inesperada, o menor interferiu, desferindo as facadas e a situação fugiu ao seu controle. O menor, que até então se encontrava foragido, se apresentou à polícia na tarde de ontem, e em suas declarações, confirmou a autoria das facadas. Mas, em relação à versão de Edson, deixou algo meio confuso, que ainda carece de mais esclarecimentos. O menor foi ouvido na DEPAI Delegacia de Apuração de Atos Infracionais da Polícia Civil, aqui na sede da 14ª DRP. Ele prestou depoimento por cerca de uma hora e meia ao titular da delegacia, doutor Agnaldo Coelho Alves, com quem a gente fala agora, delegado. O que esse menor alegou em seu interrogatório? É, na verdade, esse menor, ele alega que tinha problemas na família, então a vítima é padrasto desse menor, e existiam conflitos frequentes dentro do seio familiar. Então, ele alega que no dia, no dia do fato, no domingo, ele estava chegando lá na sua residência, na residência da sua mãe, e encontrou com a sua irmã, que informou-lhe que a vítima havia lhe agredido com um pau, inclusive mostrando uma lesão que estava em seu braço. E aí o menor alega que, no momento, ele, até esse foi o termo que ele utilizou, disse que ele ficou cego no momento, e entrou na residência, pegou um facão, uma faca, ainda ele não soube mencionar, e partiu para cima da vítima. Quanto ao maior, o Edson, que inclusive foi preso em flagrante no dia de ontem na cidade de Mineiros, o menor alega que esse Edson, que supostamente é o coautor desse delito, desse ato infracional, ele segurou a vítima, o menor ainda estava meio confuso, não soube precisar se realmente ele segurou para que o menor desferisse as facadas, ou se ele estava tentando separar uma suposta briga que estava ocorrendo entre a vítima e o menor. Então essas informações, elas ainda não estão confirmadas, nós temos que até entrar em contato com o grupo de investigação de homicídios, e lá que nós vamos verificando essas informações prestadas nos dois, no interrogatório e no termo de declarações, e que nós vamos poder precisar qual realmente é a participação de ambos nesse crime. O que ficou bem claro é que o menor confessou que desferiu várias facadas na vítima, e que disse que inicialmente não tinha a intenção de matá-lo, mas que na hora, como eu disse, ficou cego e não viu nada no momento. Como se deu a apresentação do menor a essa delegacia, delegado? Na verdade, hoje, pela manhã, assim que eu cheguei à delegacia, eu procurei o grupo de investigação de homicídios, e peguei uma cópia do flagrante do maior, do Edson. Então, diante dessa documentação, chamei a minha equipe, nós iríamos fazer uma busca na intenção de encontrar esse menor, porque aí já tínhamos as informações. Por volta de 11 horas, chegou um policial militar dizendo que havia recebido uma ligação da mãe do menor, dizendo que ele tinha a intenção de se apresentar espontaneamente para prestar declarações, inclusive de que realmente havia já confessado que ele tinha cometido o ato infracional, e que tinha a intenção de ser ouvido pela autoridade policial. E ele confirmou, então, em seu termo de declaração, delegado, que era frequente a violência praticada pelo padrasto contra ele, em termos de agressão física, principalmente. Isso, né? Essa foi a versão que ele deu, disse que o padrasto era uma pessoa, segundo o menor, era uma pessoa agressiva, que em outras ocasiões já tinha agredido, ameaçado, inclusive um irmão do menor, de apenas 7 anos de idade, volta a frisar, segunda versão do menor, né? Isso aí tudo será apurado ainda. Mas ele disse que constantemente era agredido e que, em razão disso, ele já estava numa situação que se tornou insustentável e, por isso, resolveu tomar essa decisão. Mas, segundo ele, foi uma decisão repentina, momentânea, e alegou que não tinha a intenção de matá-lo, mas que naquela oportunidade não tinha outra coisa a ser feita. Delegado, e como ficou a situação dele? A gente sabe que aí, inclusive, a gente não pode mostrar a imagem desse indivíduo, por se tratar de um adolescente, um menor, e ele é protegido pelo Ecoestatuto da Criança e do Adolescente, no sentido de ter a sua imagem revelada quando envolvido em ato infracional. A gente já disse isso em outras vezes, aqui no Cidade em Foca, repetimos novamente, delegado, neste caso, como fica a situação dele nesse momento em relação ao que é cabível, de acordo com o ECA? É, nesse caso, como ele não foi apreendido em situação de flagrante, ou seja, ele se apresentou espontaneamente, então, não tem condição de lavrarmos um auto de apreensão em flagrante. O que nós fizemos foi tomar as declarações, termos de declarações, colher todas as informações, e, tão logo seja possível, já entraremos em contato com o Ministério Público e com o Poder Judiciário, e a intenção, verificando essa possibilidade, é representar pela internação provisória desse menor, até por se tratar de um crime, um crime grave, um crime de homicídio, um ato infracional, melhor dizendo, um ato infracional grave, que é o ato infracional análogo ao crime de homicídio. E, neste caso, uma vez feita a representação, o Ministério Público denunciando o juizado acatando, isso é um trâmite de quanto tempo, aproximado? É, ainda, talvez, ainda essa semana já saia essa decisão, lembrando que ele, aqui, na delegacia, ele pode ficar apreendido, no máximo, por cinco dias, até que surja uma vaga no centro de internação, em Goiânia. E, essa internação, ela é provisória, ela é provisória, não é definitiva, e tem a duração de, no máximo, 45 dias. Ainda na delegacia, o cabo Afton, da equipe da Polícia Militar, procurada pelo menor, explicou melhor como se deu a manifestação do rapazinho. Eu, por volta das 11 horas, ele ligou no meu celular, no celular particular meu, e dizendo que gostaria de apresentar a autoridade policial para prestar esclarecimento sobre o fato ocorrido. E que ele estava arrependido, que tudo que aconteceu, e que estava com medo de vir sozinho, se eu poderia trazer ele aqui até a delegacia. Eu disse a ele que poderia, vim até a delegacia, informei o delegado, e ele disse que eu trouxesse ele a partir das 14 horas. O senhor, inclusive, acompanhou ali todo o depoimento dele, e ele parece preocupado com a situação em que ele se colocou frente ao fato cometido. Positivo. Segundo ele, segundo ele, ele já tinha sido, juntamente com os irmãos, mais quatro irmãos, já tinha sido vítima dessa pessoa por várias vezes. E no momento lá, a irmã dele tinha sido agredida com um pedaço de pau, e foi de encontro para ele, mostrou que tinha sido agredida pela vítima. Ele entrou à residência, pegou um facão lá nos próprios pertences da vítima, e foi de encontro com ele, que se encontrava com o pau na mão. E nesse momento, ele já começou a desferir golpe nele. E segundo ele, nesse momento, passava uma outra pessoa, no local, o amigo dele tentou separar. Enquanto ele tentava separar, segurando a vítima, ele conseguiu desferir esses vários golpes de facão nele. Em seguida, ele evadiu, escondeu no mato, e ficou aguardando. Depois foi para a casa de um colega, e ficou lá escondido. Com a apresentação do menor, a polícia busca agora, ouvir outras testemunhas, para melhor esclarecer o crime.